Galera, é o seguinte, hoje nós estamos aqui no Autódromo Velotita para a final da Mitsubishi Cup para responder uma das dúvidas frequentes que a gente recebe Por que o etanol é tão utilizado em carros de alta performance, principalmente dentro do Rally? É isso mesmo que nós vamos contar para você hoje! Música Primeiro ponto galera Um motor de alta performance trabalha em altíssimas pressões e temperaturas e exige um combustível que possa suportar tudo isso E o etanol de fato suporta Isso porque ele apresenta um índice antidetonante, o IAD, bem superior, por exemplo, a da gasolina Ou seja, consegue gerar toda a performance para o motor sem detonar E a detonação é um dos fenômenos piores que nós temos hoje para os motores a combustão O que gera danos permanentes e até mesmo danos conhecidos aí que nós sempre falamos por aqui no canal O segundo ponto é um parâmetro que nós chamamos de relação estequiométrica Que nada mais é do que a mistura perfeita para que tenha a melhor performance possível Ou seja, a mistura entre o combustível e o ar No caso, o etanol e o ar E o etanol por si só, ele apresenta uma relação estequiométrica que garante uma maior potência Ou seja, ele é injetado 30% a mais do que a gasolina dentro do motor E isso é um parâmetro muito importante em motores de alta performance A própria potência, ou seja, quanto mais combustível é injetado, mais potência gerada para o motor Outro ponto importante que vale a pena a gente falar é que pelo fato de ser um combustível de base vegetal Nós não temos o enxofre E o enxofre é um dos causadores da carbonização dos motores E se tem uma coisa que acaba com a performance dos motores É o acúmulo de depósito de carbono Ou seja, é mais uma vantagem de se utilizar o etanol em motores de alta performance Para finalizar, galera, vale a pena a gente falar que o etanol tem mais outros dois grandes benefícios O primeiro é a manutenção do motor Ele ajuda a deixar o motor e o sistema de injeção muito mais limpo Outro ponto é que o etanol também é um amigo do meio ambiente Ele é um combustível sustentável, renovável A sua queima gera cerca de 90% a menos de emissões de CO2 comparado a gasolina Ou seja, as futuras gerações agradecem muito a utilização do próprio etanol Agora faz o seguinte, se você tem qualquer tipo de dúvida sobre o próprio etanol Quer saber mais? Deixe aqui nos comentários que vai ser um prazer responder vocês tudinho sobre o etanol Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço Até mais!